Os estudos de tatuagem portugueses estão cada vez mais concorritos. Por conceitos e tabus, contra a arte corporal mais famosa do mundo, fazem parte do passado. Quem começa raramente fica por uma só tatuagem. Está receoso? Nada. Vou fazer uma tatuagem celta e tribal. É um misto das duas, aqui no meu homem. Algum motivo especial? Gosto muito, só por isso. Achei o desenho muito bonito. E pronto, já estava para fazer há algum tempo. Tenho uma agendada para quinta-feira. Já se vão ser duas. Os desenhos são infinitos, mas nem todos acreditam na segurança destas pinturas. Isso é uma coisa que faço sempre. Quando começo a tatuagem, explico sempre aos clientes o material, que as agulhas são despertáveis, as ponteiras, as gripes, que é onde nós temos contacto com a agulha. A ter o contacto é tudo esterilizado, mostro o sítio onde é esterilizado. Não é conhecido nenhum caso de transmissão de doenças com tatuagens. Porque, pronto, o material é todo esterilizado. O sítio onde é esterilizado não há nenhum vírus que resista a essa esterilização. Esse ciclo de esterilização nem a cira, nem a hepatite A, nem a BNC. A pele é aberta para pôr a tinta por baixo e depois o processo de cicatrização está exposto. É como nós fazemos um arranhão e depois estamos aí na rua, pormos a mão suja e qualquer coisa e ganhamos uma infecção. Após a tatuagem pode acontecer, mas não tem nada a ver com o processo da tatuagem. O tempo de duração do trabalho é muito variável. Há uma série de etapas a cumprir até à imagem final. Se o cliente já vier com a ideia, com o desenho já preparado, é só preparar o stencil, que é um químico que se põe por trás do desenho, que é decalcado, para depois pormos no corpo, na zona que o cliente quiser. E fica lá essas linhas onde nós vamos. Depois é o trabalho de sombra que é feito, ou copiar pelo desenho que já está, ou cabeça. Seja para retratar a vida na pele ou apenas embolizar o físico, a questão-chave é permanente. A maior preocupação dos clientes é saber se a tatuagem dói. Dói um bocado, mas é suportável. Por isso é que uma pessoa cá volta. O que respondo sempre é que dói um bocadinho. Voltar a enganar as pessoas porque se a tatuagem fica debaixo da pele, tem que doer um bocadinho, mas não é nada de especial. Antes de dar o corpo ao manifesto, convém conhecer bem as condições de higiene, credenciais e currículo do estúdio a que se vai recorrer. Decidir a flor da pele pode ser um erro. A tatuagem é para toda a vida e precisa de cuidados especiais. Olha, evitar sol, praias, piscinas, solares, turcos, jacuzis, todo esse tipo de coisa.